Olá a todos, eu sou Rodrigo Borges, professor de Geografia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Estou aqui para convidar vocês no dia 24 do 11, próxima terça-feira, às 19h, para mais uma atividade do Movimento Pluma Escola Popular no nosso canal do YouTube, que faz parte da oitava atividade do nosso ciclo de debates Organização da Sociedade em Defesa da Escola Pública no nosso canal. Dessa vez, o tema proposto será os projetos educacionais do governo Bolsonaro e a contrarreforma administrativa, um tema que nós consideramos central e que está na ordem do dia para a discussão do tipo de Estado, do tipo de sociedade, do tipo de serviços sociais que serão ofertados ao conjunto da população brasileira. Então, para fazer essa discussão, nós convidamos a professora Sônia Lobo, do IFC, e o professor Fábio Bezerra, do CFET Minas. Então, lembrando que na próxima terça-feira, dia 24 do 11, às 19h, no nosso canal do MEP Sinazef. Outra coisa importante também é que essa proposta de debate, ela faz parte de um ciclo maior, como já foi informado, que tem outras atividades que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube e que ainda estão abertas para inscrição. Então, caso vocês tenham interesse nos debates ou que tenham interesse na inscrição, acessem o link que está no canal, no canal, na descrição do vídeo, e também procurem informações através dos nossos canais oficiais para que vocês participem, para que vocês colaborem e para que vocês se organizem em defesa da escola pública e dos serviços públicos e sociais para toda a população brasileira. Então, até lá, até a próxima terça, estaremos juntos em mais uma discussão. Tchau.